Vagabundo mesmo e maluqueiro, sabe qual é? Eu quero é jogar bola, andar, skate, festa e mulher Vagabundo mesmo e maluqueiro, sabe qual é? Acordo na correria, sempre na pressa Escovo os dentes, visto a roupa e meu rolê começa Correndo pro ônibus, motorista chato a peça Um dia quero ser livre, que se foda essa merda Sei que é difícil, eu tô ligado, mas no meu futuro eu continuo focado Gente, vocês pediram pra mim fazer um react, uma avaliação da música ADL Solo Sagrado Que é um ADL, eu acho que é o nome do artista, Solo Sagrado é a música, a produção é Ian Souza E a gente vai ver aqui se é música boa ou não, tá ligado? Não é uma música famosa, mas pelo que vocês insistiram indicando Vocês são fãs fiéis do cara, então esse artista deve ter qualidades E eu resolvi fazer essa reação análise aqui exatamente por isso Pra tentar me surpreender, espero que venha um rap bom e uma música de qualidade Então vamos lá, vamos reagir isso, já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos fazer a avaliação 3, 2, 1, GO! E aí, e aí, L-O-R-D O beat eu já gostei É a tropa, é o bicho Favela cria Esse beat me deu onda Eu nem passeei, eu fiz a ronda Fumando da braba da Colômbia Minha boca no lombra Minha favela tem os cara mais brabo Eu sou uma máquina, eu não paro Sempre o autor dos disparos Estou seguindo essa dieta Eu acordo comendo beat São vários de 16 A noite eu vomito o hit Coloca no meu press kit Que eu sou máquina de flow Ronaldinho Garrucho, homem show Gol do Gabigol Mas favela chorou Jogador sangrou Lágrimas mole, o solo sagrado Saudade ficou de quem Deus levou Hoje eu lembro dos momentos bons Abraça agora quem tá do lado Pois no submundoi, são poucos amigos E o terror de ficar privado E o morador, o trabalhador Tem direito de fazer o pão Sem o risco de ser baleado Bala no governador Cabaco, o baile é o caralho Quer me ver na dor Ele não vive como nós Aonde a bala come A filha dele não morreu Dentro daquela Kombi Esses safados há dois anos Arrastaram a Cláudia Então me diz Como nós não vamos te odiar Se for preto tá fudido Vá apanhar dos homens E se for preto atiram E depois pergunto o nome Morre sem registro Sem nenhum valor Rende a homenagem do soldado Tudo que custou A operação Toda munição E a dor da mãe Capital de giro do estado No Rio tem tudo Nada é proibido E você tem seu carro alvejado Nenhum morador Trabalhador Hoje vai chegar em casação Então abraça agora quem tá do lado Essa porra nem deu onda Já tô cheio de neurose Até quando eu fumo maconha Ultimamente eu não confio Nem na minha própria sombra Nós é fogo Nos racistas Eles fogam na Amazônia Ó Nós já chegou no baile Pode passar o mic Eu cuspo o verso Eles são ácido Igual Reptile Em um barraco de favela Uma caneta faz denúncia Eu tô passando Explodindo a sua timeline Bem revoltado Com o eleitor de Bolsonaro Que posta no Facebook Quando o meno é baleado Vai no Google Pega foto De outro garotinho armado Pra depois de morto ainda Nós provar Que não é culpado Eles não respeitam Nós vivo Imagina nós finado É um dinheiro Pro enterro Outro pro advogado Avião presidencial Com cocaína até o talo Mas já vi umzinho do morro Que os policia tem matado Ó Já faz um tempo Que esses cara Não me fazem rir Pieda sem graça Tem um monte Igual esse tal de Gui Vocês botarem eles na mídia Em programa de TV Tiveram audácia De chamar ainda de MC Eles dizem que são favela Mas não pisa aqui Sinceridade é igual bala Eu tenho que cuspir Ganhar os outros É um esporte Que eu não tenho praticado Que até hoje Eu ainda não aprendi a mentir Mas favela chorou Jogador sangrou Lágrimas mole O solo sagrado Saudade ficou De quem Deus levou Hoje eu lembro Dos momentos bons Abraça agora Quem tá do lado No Rio tem tudo Nada é proibido E você tem seu carro Alvejado Nenhum morador Trabalhador Hoje vai chegar Em casação Então Abraça agora Quem tá do lado Então vamos lá Né gente Primeiramente Eu não tenho muito Em comum Com essa mentalidade De favela De alguns favelados Não são todos Aliás Minoria É mais essa juventude Rebelde Que é amigo De traficante Amigo de prostituta Tá ligado Eu não sou necessariamente Isso Não tenho nada Contra a prostituta Ou contra o traficante Diretamente Entendeu Eu sei que estão Fazendo o trabalho deles Eu acho um trabalho Antiético Mas beleza Tá ligado É o trabalho deles O problema nem é A prostituição Ou o tráfico Na minha opinião O problema é A mentalidade desses caras Que a maioria ali É bandido mesmo Vamos ser sinceros E eu não gosto De bandido Porque bandido É corrupto Eu não gosto De bandido engravatado E também não gosto De bandido De calça larga E arma Embaixo da camisa Eu não acho isso legal E esses caras Eu acho engraçado isso Tá ligado Defender o aviãozinho ali Pra criticar o avião do sistema Beleza O avião do sistema É corrupto também É criminoso E ele deve ser Visto ali Quem tava por trás Né Desse acontecimento ali Do avião E das drogas ali E ser realmente Investigado E punido Mas isso não justifica O aviãozinho O moleque Que é de menor E tá trabalhando Com o tráfico Com o crime Isso daí Tem que ser revisto Também Então Eu acho engraçado Essa galerinha aí Do rap Que eles sempre Criticam o sistema Mas eles defendem A corrupção Na sua própria quebrada Eu não Eu não gosto De corrupção Na minha quebrada Eu não gosto De crime Na minha cidade Como eu não gosto De crime Vindo do sistema Que é o pior crime De todos Porque é lá Que começa a desordem Que vem para os bairros Pequenos Essa que é a realidade Musicalmente Os caras são bons Os caras ali Se eu não me engano Eles participaram Do Favela Vive Muitos de vocês Às vezes falam Nossa Você não conhecia Nem esse cara E você não conhecia Isso daí Eu realmente Não estou por dentro Da cena atual do rap Não estou É por isso que vocês Pedem para mim Fazer reação Análise Eu faço reação Analisando o conteúdo Da música Eu não fico babando Ovo de artista Porque eu não conheço Muitos dos artistas Atuais Mas a música foi boa Eu gostei bastante Entendeu Falaram ali De eleitores do Bolsonaro Falaram de nós Da direita Mas eu não sou intolerante Deixa os caras Se pronunciar Deixa os caras Dar a opinião deles Tá ligado Não passaram com respeito Tá suave Tá ligado Eu discordo De você ADL Discordo De você DK47 Acho que é o nome Eu discordo De vocês E adoraria Debater ideias Com vocês Mas nem por isso Eu vou xingar vocês Vou dizer que o som de vocês É uma bosta Porque eu não sou Esse tipo de gente Que por exemplo Vai no meu canal de música Que está no primeiro link Da descrição Aliás E vai xingar E dar dislike Em todos os meus sons Por causa da minha Ideologia política Os caras vão lá E falam Nossa esse cara Que falou de Jonga Esse cara Que falou do DK Esse cara Que falou do Favela Do Favela Vive Do Primavera Fascista Manos Prestem atenção Uma coisa não tem nada A ver com a outra Eu faço aqui Avaliação De música Eu dou a minha opinião Na musicalidade Dos outros Meu canal de música Eu estou postando As minhas composições A minha história da música São dois caminhos diferentes E eu acho muito Canalice Ligar os dois Entendeu Não gostar de uma pessoa Por causa da Posição política dela Eu acho que isso É intolerância A intolerância Gera intolerância Que gera violência E gera guerras E tal Coisas que a gente Não precisa Então essa é a minha opinião Sobre a música Se você gostou do react Deixa o like Comenta aí embaixo Até o próximo vídeo Me sigam no instagram Tamo junto E venham conhecer Meu canal de música E se inscreva lá também Valeu Vagabundo mesmo E maluqueiro Sabe qual é Eu quero é jogar bola Andar skate Festa e mulher Vagabundo mesmo E maluqueiro Sabe qual é Acordo a correria Sempre na pressa Escovo os dentes Visto a roupa E meu rolê começa Correndo pro ônibus Motorista chato a peça Um dia quero ser livre Que se foda essa merda Sei que é difícil Eu tô ligado Mas no meu futuro Eu continuo focado